Deus, Deus abençoe a todos o nome do Senhor Jesus Cristo, que amém mais fraco esse, Deus abençoe a todos o nome do Senhor Jesus Cristo, Glórias a Deus, você está feliz de estar aqui essa noite meu amado? Glórias a Deus, Pastor João Henrique, irmão vem aqui abrir o culto para nós, agradecer, Glórias a Deus, aleluias, Glórias a Deus, Soberano Deus, conhecedor de todas as coisas, neste dia e nesta hora, o Senhor nos viu reunidos neste lugar para um culto de perfeito louvor e todas as manifestações prometidas em sua palavra está bem presente aqui, se todos crerem de todo o coração e formar somente neste lugar, formando esta unidade, eu creio que o Senhor curará o doente, salvará o perdido, libertará o oprimido, levantará o caído, e o Espírito Santo tomará a posse de cada vida aqui dentro, estamos abrindo esses trabalhos nesta noite, que nós possamos criar ao nosso redor, uma atmosfera celestial, a tal ponto que Ele vem em cena e fale de uma maneira tão preciosa, como sempre falou, Ele sempre falou através do homem, nunca Deus falou através do vento ou de qualquer outra coisa, Ele usou o homem para falar e nesta noite não será diferente, Pai nós queremos nos render diante de Ti, pedir perdão pelos pecados que cometemos neste dia, e dedicar e consagrar a nossa vida para este serviço, Toma-nos agora Pai, o pregador, o cantor, o músico, o diácono, todos que estão aqui no Seu serviço, sobre o Seu controle, queremos ser sensíveis ao toque do Teu Espírito, nós nos entregamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, abrimos o culto com coração alegre e louvor em nossa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Senhor, graças a Deus. Glórias a Deus. Mova Espírito, Mova sobre mim, Cante e eleve a sua voz, meu amado, Aleluias, Revela o que há em meu ser, Mova Espírito, Paira sobre mim, Morra a Tuas asas, A vida em mim, Rei de todas as luzes, Lance fora a escuridão, Deixe este novo dia se tornar realidade, Aleluias, Cristo é a luz, Caminhe na luz, E te tornarás a luz, Aleluias, Cristo é a luz, Caminhe na luz, E te tornarás a luz, Cristo é a luz, Caminhe na luz, E te tornarás a luz, Cristo é a luz, Caminhe na luz, E te tornarás a luz, Que não haja trevas em mim, Pai, tome controle, Pai, tome controle, Da minha alma, Deixe a glória que contigo, Uma vez compartilhei, Despertar em mim agora, Rei de todas as luzes, Lance fora a escuridão, Deste este novo dia, Refere em mim, Aleluia, Cristo é a luz, Caminhe na luz, E te tornarás a luz, Aleluia, Cristo é a luz, Caminhe na luz, E te tornarás a luz, Aleluia, Cristo é a luz, Caminhe na luz, E te tornarás a luz, Aleluia, Cristo é a luz, Caminhe na luz, E te tornarás a luz, Esta promessa da estrela da manhã, Que no oeste amanheceu, Levanta-te, Esplandece, Porque vem a tua luz, Levanta-te, Esplandece, A luz, Já chegou, Podes crer, Aceite, A promessa, Aleluia, Aceite, A promessa, Tua é minha, É nossa, Aleluia, Cristo é a luz, Adore meu amado, Cante mais forte, Aleluia, Aleluia, Cristo é a luz, Caminhe na luz, E te tornarás a luz, Cristo é a luz, Caminhe na luz, E te tornarás a luz, Aleluia, Cristo é a luz, Caminhe na luz, E te tornarás a luz, Esta é a promessa, Esta é a promessa, Da estrela da manhã, Que no oeste amanheceu, Levanta-te, Esplandece, Porque vem a tua luz, Levanta-te, Esplandece, Tua luz, Tua luz, Já chegou, Podes ver, Podes crer, Aceite, A promessa, Podes crer, Podes crer, Aceite, A promessa, É tua, É minha, É nossa, Aleluia, Cristo é a luz, Caminhe na luz, E te tornarás a luz, Aleluia, Cristo é a luz, Caminhe na luz, E te tornarás a luz, Aleluia, Aleluia, Cristo é a luz, Caminhe na luz, E te tornarás a luz, Aleluia, Glórias a Deus, Aleluia, Glórias a Deus, Aleluia, Aleluia, Um clamor em minha alma, aleluia Minha alma cansada está Meu alvo é a perfeição Caminhar contigo em perfeita harmonia Eu quero ir, aleluia Eu quero ir, onde tu queiras me enviar Fazer tuas obras, Senhor Eu quero ir, quero sentir Tua presença, perfeito amor Lançando fora o temor Quero sentir Levas-te minha vergonha Levas-te minha vergonha Hoje eu assisti, eu sou Seu Deus do ponto, eu sou e estou Aleluia! Agradeço por tua graça Me fizestes um vencedor E rendo a ti agora, meu Redentor Cante eu quero ir, aleluia Eu quero ir, aleluia Onde tu queiras me enviar Fazer tuas obras, Senhor Eu quero ir, quero sentir Tua presença, perfeito amor Lançando fora o temor Quero sentir, deixei Deixei minha razão pra trás Deixei minha razão pra trás Hoje ouço somente a ti Tua voz no profundo Tua voz no profundo do meu ser Aleluia! Via-me aonde? Quero tua perfeita vontade Pra que em ti minhas obras Eu possa cumprir Eu quero ir! Eu quero ir! Aleluia! Cante, meu amado Levante sua voz, aleluia Fazer tuas obras, Senhor Eu quero ir Quero sentir Tua presença, perfeito amor Lançando fora o temor Quero sentir Deixe tua unção fluir Deixe tua unção fluir Fazendo minha luz brilhar Neste mundo de trevas e pecado Derrame tua chuva tardia Derrame tua chuva tardia Dá-me fé pra alusar teu poder Que eu possa voltar a ti De onde eu vim De onde eu vim Eu quero ir Onde tu queiras me enviar Fazer tuas obras, Senhor Aleluia! Eu quero ir! Quero sentir Tua presença, perfeito amor Lançando fora o temor Quero sentir Eu quero ir Aquela mansão preparada por ti Minha teofania, Senhor Eu quero ir Quero sentir Quero sentir Essas grandes realidades Por toda a eternidade Quero sentir Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus Aplauda a Ele, meu amado Glórias a Deus Aleluia! Se eu digo amém Você diz amém, meu amado Aleluia! Bem mais além Esta carne E debilidades Que agora vês Há uma conexão Invisível Com Jesus Cristo Não sei como Não sei porquê Como explicar O amor de Cristo Por mim Mas dentro de mim Ao ouvir Tua palavra Em coração diz Amém Eu digo amém Bem mais além Bem mais além Desta carne E debilidades Que agora vês Há uma conexão Há uma conexão Invisível Te digo que serei perfeito Te digo que serei perfeito Com as virtudes de Jesus Cristo Porém ao meu redor Não sei porquê Como explicar Como explicar O amor de Cristo Por mim Mas dentro de mim Mas dentro de mim Ao ouvir a palavra Meu coração diz Amém Digo amém Te digo que serei raptado Aleluia Te digo que serei raptado Para voar no céu E descobrir a sétima dimensão Posso sentir a força da gravidade Tentando-se Tentando me manter Tentando me manter Nessa terra E me prender Aqui Aleluia O reino e firmo Em meus dois pés Com as vozes A gravidade Digo Não sei como Não sei porquê Como explicar O amor de Cristo Por mim Mas dentro de mim Ao ouvir a palavra Meu coração diz Amém Digo amém Amém, não sei como, não sei porquê, como explicar o amor de Cristo por mim, mas dentro de mim ao ouvir a palavra, meu coração diz amém, digo amém. Não sei como, não sei porquê, como explicar o amor de Cristo por mim, mas dentro de mim ao ouvir a palavra, meu coração diz amém. Digo amém, digo amém, digo amém, aleluia, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, aleluias. Na era da liga nós nascemos, pela mensagem de um profeta a guiar, para manifestar a palavra deste dia. Recebemos asas para voar, as alturas contemplar, onde outros pássaros não voam. Viverem a atmosfera celeste, viverem a atmosfera celeste, aleluia. Aleluia. E voar onde são águias voam, vamos voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade, aleluia. Aleluia. O ar tão alto, como águias nos céus, abra as asas vamos voar, onde só águias voam. Aleluia. Fomos reunidos pelo alarido, uma mensagem que nos tirou. Fomos reunidos pelo alarido, uma mensagem que nos tirou, deste mundo de dúvidas e temor. Aleluia. Aleluia. E recebemos olhos para a fé, os mistérios revelados, nossas vidas são profecias se cumprindo. Aleluia. 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 Viveremos para a palavra, e voar onde são águias voam. Vamos voar tão alto, aleluia. Aleluia. Cante meu amado. Aleluia. Aleluia. Bem Ultra, Amar. Aleluia. 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 Boa noite a todos Em nome do Senhor Jesus Cristo Estamos aqui Mais uma vez para adorar o nosso Deus Vamos orar aqui pelos pedidos Convido o irmão Pedro Joinville a fazer essa oração Amém Irmã Giane de Joinville Ela pede oração por seu lar Irmã Tatiana Irmão Rodrigo pede oração por Davi Marcos Porque está com febre e tosse Irmã Hilda pede oração por Moisés Libertação de vício Irmã Sheila Agradece tudo que Deus tem feito por si e sua família Pede oração por seu sobrinho Arthur Que está com pontada de pneumonia A irmã Binha Ela pede oração por Diana e Milena Elas gostariam de estar aqui Estão no hospital Mas Deus conhece todas as coisas Amém E a oração por resultados de exames da Vó Luzia Nesta quarta-feira Amém Que tudo esteja bem Amém Estes são os pedidos aqui deste caderno Quem tem mais algum pedido em seu coração Levante uma de suas mãos Amém Vamos orar Soberano Deus e Pai Celestial Nesta tarde Nesta tarde oh Deus Teus filhos chegaram até aqui Com um pensamento somente em seus corações Para te louvar e bem dizer o teu nome Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre Nós estamos nesta noite Pai alegres Mais uma vez Por o Senhor ter nos guardado nesta semana Neste dia Tantos foram mortos nesta semana Tantos foram mortos espiritual, natural Mas o Senhor tem nos livrado de todas essas coisas E nós te agradecemos nesta noite Por esse privilégio tão maravilhoso Pai Nós estamos muito alegres Senhor Em poder servir um Deus que tudo pode Um Deus que pagou o preço na cruz do Calvário Muito obrigado Senhor nesta noite Teus filhos estão aqui dependendo de ti nesta hora Foi mencionado muitos pedidos de oração Agradecimentos O Senhor é o dono de tudo isso O Senhor pagou um preço no Calvário E foi o preço máximo Foi a vida que o Senhor deu por nós ali na cruz do Calvário Então nessa hora Senhor As veias entupidas o Senhor pagou o preço O coração que está não batendo corretamente Foi o Senhor que já pagou o preço Então nesta hora Pai nós vamos de encontro A todo o poder das trevas Todo o mal Todo o tipo de enfermidade O Senhor não deixou um centavo para trás Na cruz do Calvário foi tudo consumado Então nesta hora Pai Todas as necessidades dos teus filhos Sejam supridas neste momento Pai Seja cura, seja libertação Seja emprego, seja qualquer coisa O Senhor já pagou o preço O Senhor já pagou o preço O Senhor é o nosso Deus E nós te louvamos Nós te bendizemos nesta noite Pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida Obrigado meu Deus por tudo isso Então todo o poder das trevas está desfeito agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Teus filhos vieram aqui porque eles te amam E nós declaramos para Satanás agora Nós amamos o Senhor Jesus Cristo E tudo é possível para aquele que crê Tudo é possível para aquele que crê nesta noite Nós cremos em Ti Senhor Nós te amamos Nós declaramos o nosso amor por Ti E nenhum ídolo tem lugar em nosso coração Somente o Senhor Jesus Cristo Então nesta hora Pai Supre a necessidade dos Teus filhos nesta noite Toma o pregador que irá trazer a mensagem Os hinos Do maior ao menor que seja o Senhor tomando controle Nós queremos sair da frente E deixar Deus trabalhar nessa hora Pai Então toda reunião está entregue nas Tuas mãos Pai Então ajuda nossas necessidades Supre elas Pai Cada mão levantada tem uma Eu sei Eu também tenho Mas eu sei que o Senhor já supriu isso Na cruz do Calvário E nós somos alegres nesta noite Nós declaramos o nosso amor por Ti Pai Então ajuda-nos nesta noite É o que nós te pedimos Pai E te agradecemos No nome do nosso Senhor Jesus Cristo Para a glória de Deus Amém Graças a Deus Podemos sentar meus amados Que Deus nos abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Vamos Adorar o Senhor com nossas ofertas também Enquanto os irmãos seguem adorando o Senhor Com hinos de adoração E foi arrebatado Sei que hoje é o nosso dia Chegou a nossa vez Eu já ouço o tropeiro O Esposo a vir por mim Vamos ser arrebatados Já fomos revelados Na palavra de Deus Vou mergulhar Vou mergulhar Me posicionar Em Sua palavra Na palavra Na palavra Na palavra Em Sua Palavra A manifestação do Filho do Homem Como Pedro no passado Mas em nós foi revelado Como Pedro e Pes também Saber os Seus segredos Aleluia! Já estou me preparando Vamos ser arrebatados Temos crido Na Palavra Vou mergulhar Me posicionar Em Sua Palavra Temos crido Na Palavra Vou mergulhar Me posicionar Em Sua Palavra Este é o tempo De expormos o sinal Já sabemos quem nós somos Não tememos nenhum mal Eu já ouço o troféu Do Esposo a vir por mim Vamos ser arrebatados Já fomos revelados Na Palavra A Palavra De Deus Na Palavra Vou mergulhar Vou mergulhar Me posicionar Em Sua Palavra Aleluia Aleluia Glórias a Deus Aleluia Graças a Deus Eu Eu Diria para vocês Ficar em pé Um pouquinho mais só Que Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus Cristo Sejam bem-vindos Para adorar o Senhor Jesus Em Espírito e em Verdade Através das eras Ele nunca poderia exigir Esse tipo de adoração Porque Ele Não tinha dado A seus filhos Toda a verdade Mas eu creio que agora Ele pode exigir Isso de nós Nós somos a geração A qual Deus tem vida Aberta toda a palavra Tem nos dado Toda a verdade Então adore a Ele Sem restrição Sinta-se a vontade Para adorá-lo E sua presença Nós não viemos aqui Para ver o culto Nós somos o culto Nós temos esse entendimento Nós estamos aqui Para servi-lo Eu não vim aqui Para ser servido Eu não vim aqui Para que alguém Me faça e me sinta bem E se alguém Não me fazer Eu me sinta bem Eu vou ficar magoado Não Eu vim aqui Para fazê-lo Fazer Ele se sentir bem Você está disposto Nesta noite? Nós estamos aqui Para fazê-lo se sentir bem Nós estamos aqui Para agradá-lo E se você agradá-lo E você conseguir Atrair sua atenção Então você pode pedir O que você quiser O primeiro banquete Que Esther fez Foi só para agradar o rei Eu quero que você observe Se uma mulher Jejuou três dias Para entrar na presença Do homem E ela não podia falhar Ela queria atrair a atenção Daquele homem E queria agradá-lo Ela precisava de algo Ela jejuou três dias Na presença do homem Um homem mortal Se a ciência For buscar o pó dele Em algum lugar Não acha mais Onde é que está O trono de Açoeiro Está embaixo da terra Como nós faremos Para entrar em sua presença A presença do Senhor Jesus Cristo Nesta noite Então não se preocupe Se tiver um pouco calor Não perca tempo com isso Nós estamos aqui Para servi-lo Eu quero atrair Sua atenção A hora que o pregador Subir aqui Haja uma atmosfera De adoração Uma atmosfera Agradável Para o move-lo Ele poder falar Conosco Curar os enfermos Sua necessidade De ser suprida Aquelas pessoas Que você tem colocado A adoração por elas Diante de Deus Que Deus possa mover O coração delas Nós estamos vivendo Na hora muito tardia E nós Muitas vezes Estamos tentando Convencer as pessoas Em favor de Deus Filhos Parentes Marido Esposa Mas não é você Convencer as pessoas Em favor de Deus Você tem que convencer Deus Em favor dessas pessoas Para então que Ele possa Se mover de alguma forma E atrair a atenção delas Tratar com seus corações Para que elas também Alcancem salvação Alcancem misericórdia Alcancem os benefícios Do calvário Ter entendimento Não apenas de ser uma pessoa boa Mas saber que somos salvos Pelo sangue Comprados Amém? Eu queria chamar as atenção Para o Salmo 87 Salmo 87 O que faz a diferença Nesta hora que nós estamos vivendo Não é quantas vezes Se você Vem ao culto Não é quantas vezes Que Se você tem O teu pastor É um grande erudito Não Não é se você canta alto Não é se Não é o quanto você ora O que faz a diferença Se você realmente Nasceu de novo Se você realmente Nasceu No reino de Deus Nasceu dentro Do reino de Deus Então é onde que os mistérios São abertos Para você Você é participante Do reino de Deus Eu costumo dizer Como disse o profeta Você sabe que aqui Nesta dimensão Tem árvores Casas Carros Céu azul Pássaros Animais Rios Porque você nasceu aqui Se você quer saber O que tem dentro do reino de Deus Você tem que nascer No reino de Deus Não apenas ficar Supondo Ou ficar Vendo o reino de Deus Apenas Ou bebendo uma água Fora do reino de Deus Ou recebendo uma bênção Fora do reino de Deus Porque o mundo Do nome nacional Estão recebendo bênçãos Fora do reino de Deus Mas os filhos de Deus São chamados Dentro do reino São chamados A nascer de novo Esse salmo aqui Ele fala sobre aqueles Que são nascidos Em Sião Deus pode olhar E dizer Esses aqui Nasceram ali Nasceram em Sião São os nascidos Em casa Aqueles que Deus Pode abrir a palavra Aquele que Deus Pode colocar peso Herdeiros da promessa Amém Então você precisa Se você quer ser participante Muitas pessoas Elas ficam repetindo A revelação Ou ficam ouvindo Sobre a revelação Mas não pode captar isso Para você captar isso Você tem que nascer Dentro do reino Como eu disse outro dia É algo que está no sangue É algo na linhagem É algo na semente Selos Trovões Ser participante Desses mistérios É algo que vem Com o nascimento É algo na semente Amém Salmo 87 Após esse salmo Eu quero que o Irmão Gê Irmão Mariana Irmão Mariana Cante aquele hino Que eles cantaram Semana passada No domingo A respeito de O que apresentaremos Nesta hora Diante de Deus Salmo 37 O seu fundamento está Nos montes santos O Senhor ama As portas de Sião Mais do que todas As habitações de Jacó Coisas gloriosas Se dizem de ti Ó cidade de Deus Dentre os que me conhecem Farei menção De Raab e de Babilônia Raab está representando o Egito Raab, Babilônia Eis que da Filístia E de Tiro E da Etiópia Se dirá Este é nascido ali E de Sião Se dirá Este Este Veja É aquele Que nasceram Ali E o mesmo Altíssimo A estabelecerá O Senhor Ao fazer Descrição dos povos Dirá Este é nascido Ali Amém Nós não somos nascidos Simplesmente De uma família sanguínea Um filho de Deus Não é isso Ou nascido Dentro da denominação Ou num grande sistema Ou ah Eu nasci num grande ministério Sou filho de um ministério Não Os que são contados São aqueles Que tem nascido em Cristo Tem nascido de novo Tem nascido no reino de Deus Filhos Da palavra Gerados de novo Pela palavra Amém Este é nascido Ali E os cantores E tocadores De instrumentos Entoarão Toda Todas as minhas fontes Estão Em ti Amém Pode se assentar Irmão Jean Irmão Mariana Adoro ao Senhor Depois eu vou querer Uma saudação Com o pastor João Henrique Deus os abençoe A vida de Cristo Quero apresentar É o meu desejo Hoje Em sua imagem Eu quero estar Sem culpa Naquele dia Embora este mundo Possa criticar Eles nunca entenderão Que não descansarei Até ser Um homem perfeito O que apresentarás ao Senhor No final De sua jornada Nada o como virá A não ser Seu próprio testemunho O que apresentarás ao Senhor Espero que estejas clamando Não se encontre em uma posição Buscando Uma explicação Embora o mundo ofereça Prazeres aqui E uma vida De luxo e vaidade Mas tudo isso passará Pois o homem como o vento é Um momento aqui No outro se vai Como a flor Como a flor Que desvanece Mas firme estarei Até o dia Em que perfeito Serei O que apresentarás ao Senhor No final De tua jornada Nada o como virá A não ser Seu próprio testemunho O que apresentarás ao Senhor Espero que estejas clamando Não se encontre em uma posição Buscando Uma explicação Minha alma somente descansa Nos braços de Jesus Cristo Meus olhos abrirão Pra que eu possa ver Que o juízo perto está Ainda que dez mil Caiam ao meu lado Jamais serei Desamparado Porque na sombra Da grande rocha Habitarei O que apresentarás ao Senhor No final De tua jornada Nada o como virá A não ser Seu próprio testemunho O que apresentarás ao Senhor Espero que estejas clamando Não se encontre em uma posição Buscando Uma explicação Senhor Senhor com tua preciosa palavra Unja minha alma Aperfeiçoe o que falta Em minha fé E traga a cura ao teu servo Lance fora Lance fora todo medo Pois só quero te ouvir dizer Receba tua coroa Meu filho amado Tu tens vencido Fizestes bem O que apresentarás ao Senhor No final De tua jornada Nada o como virá A não ser Seu próprio testemunho O que apresentarás ao Senhor Espero que estejas clamando Não se encontre em uma posição Buscando Uma explicação Não se encontre em uma posição Buscando Uma explicação Uma explicação Aleluia 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 Ao fim dar essa jornada, essa carreira aqui, que realmente nós temos para apresentar a ele. Amém? Pastor João Henrique, por favor. Traga uma salvação para a igreja. Velho guerreiro de batalha. Passou pelo momento difícil de volta. Mas eu falei para ele que estava preocupado. Era uma cirurgia de risco. O médico só tinha dado 10% de chances para ser bem sucedido. Eu falei para ele que Deus não tinha terminado com ele ainda. Amém? Então, eu sinto que Deus não terminou com o irmão ainda. Está na hora de ir para casa ainda. Tem muita coisa para fazer. Muita gente para evangelizar. Deus tem muito poucos homens nessa terra ao qual eu posso confiar a abertura da palavra. Esse ministério de reprofetizar a mensagem do sétimo anjo. Não é apenas estar com a mensagem na mão. Mas realmente ter o espírito da mensagem. O anjo do Senhor manifestando-se através da vida desse ministério. Estava comentando com o pastor Simon. Muitos podem ter a mensagem na mão. Mas é difícil encontrar o espírito da mensagem no homem. E quando isso está no homem, ele vai manifestar as mesmas obras de Cristo. As mesmas obras que Cristo fez através do profeta. Amém? Estamos agradecidos de ver o Senhor aqui. Forte. E ver que Deus tem guardado a tua vida e tem sustentado. Amém? Uma saudação para a igreja. Uma boa noite para todos. Uma muitíssima boa noite. Amém? Amém. Há 27 dias atrás, não tinha muita chance de estar aqui. Minhas chances eram pequeníssimas. O médico já tinha avisado. Antes de eu ir para a cirurgia, que era de alto risco. E eu tive três dias na UTI. E o médico disse para minha esposa assim. Ele não vai ter tempo nem para falar ai. Na hora que der o infarto nele. Vai ser tão rápido que não vai ter tempo para falar ai. Então, essa era a minha condição. Então, não viria mais aqui no sul. Eu ia esperar vocês lá do outro lado. Mas, antes de ir para a cirurgia, eu tinha o assíndice do Senhor. Porque uma médica disse assim. Você teve um problema ocruzo. Eu fiquei assim. Eu não sou tão burro. Tem que entender esse negócio de ocruzo. Uma médica disse. Fechou a sua cirurgia. Você não tem irrigação no coração. A outra disse. Não, houve um problema ocruzo. O ocruzo é que o estente atravessou. Quer dizer, não tem recurso. Então, me levaram para a UTI. Eu lembrava disso. Deus não terminou contigo ainda. Foi, saiu da boca dele. Deus não terminou contigo ainda. Aleluia. Ainda, eu estava na ambulância da UTI e minha esposa dizia assim. Olha, não escute os médicos. Não escute os médicos que você vai morrer. Escute a Deus. Ela está por aqui. E hoje eu estou aqui para testemunhar o que estou vivendo. E quero agradecer de todo o meu coração a oração de todos aqui. Teve irmão que me acompanhou. Irmãozinho que está lá no fundo me acompanhou. E fui animado. E hoje eu estou aqui. E eu creio que ainda vou dar muito trabalho ainda para o diabo, sabe? E vou pregar muito ainda. Vou pregar muito ainda. Eu estou feliz por ver a irmã Júlia. Você sabe que quando te vejo eu fico feliz. Irmã Júlia, Deus te abençoe. E todos vocês aqui. Eu quero ler uma escritura, a gente tem que ir para o professor Rafael. Eu sou meio devagar assim, sabe quando começo, né? Mas depois de uns 15 minutos a coisa... Eu estava lendo as escrituras. E me veio São João, capítulo 4, versos 11 e 10. E lembrei que a mulher disse assim, ó. Disse a mulher, Senhor, Tu não tens com o que tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? O que aconteceu? O poço é fundo. E tu não tens com o que tirar água viva. Foi quando ele disse assim, Se você trouxer o seu marido aqui, Eu vou mostrar para você como que eu vou tirar água viva. O poço é fundo. A mensagem é funda. O sétimo selo é profundo. A abertura da palavra é profunda. Amém? Os mistérios, revelar os mistérios são coisas profundas. Mas se você trouxer o seu marido aqui, Eu te mostro como eu vou te dar essa água. Eu não tenho marido. Já começou a sair água do poço. Já tiveste cinco e o que está contigo não é o seu agora. Aí eu vejo que o Senhor é um profeta. E quando o Messias, o Deus em carne, vier, fará essas coisas. Ele diz, sou eu que falo contigo, mulher. Amém? Veja, na história da Bíblia, o primeiro homem que viu Deus encarnado, reconheceu Deus encarnado, foi Abraão. Abraão foi o primeiro homem na história que viu Deus encarnado. E depois, mais tarde, essa foi a primeira mulher que viu Deus encarnado. E essa igreja, hoje, a noiva é a primeira e a última mulher que vê Deus encarnado de novo. No tempo da tarde, foi revelado que Ele estaria encarnado em nosso meio. E nós estamos vendo, mais uma vez, Deus passeando em nosso meio, encarnado em ossos. Porque, se eu não crer nisso, sabe o que aconteceu? Então, Noé betumou a arca por dentro, por fora. Noé betumou a arca por dentro. E agora, Noé entrou dentro da arca. Deus se betumou por dentro, por fora e por dentro, e entrou aí dentro. Amém? Então, quem está dentro dessa arca betumada, é o Espírito de Deus. Deus, em forma de palavra, manifestada em nosso meio, faz-se Deus encarnado. E esse Deus encarnado, tem falado. E nós temos ouvidos da alma para ouvir. Então, não estamos ouvindo um homem. Estamos ouvindo Deus falar através de um homem. E quem escuta, não são nossos ouvidos físicos. Mas quem escuta, é a nossa alma. Ou assim diz o Senhor. Trovões que descem da glória e alimentam o povo do Senhor. Amém. 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 Graças a Deus. Eu vou dar entrada ao pregador. Hoje, uma vez em semana, a gente começou o culto mais tarde. Amanhã nós teremos mais tempo para hinos e adoração. E eu quero dar entrada ao pregador. Vamos nos colocar de pé. O pastor Simon Chiveka não precisa ser apresentado. Todos aqui o conhecem. Ele já esteve conosco aí outras vezes. Um homem que realmente, Deus tem dado a palavra a ele. Um homem que tem recebido a palavra, o Espírito do Senhor. Um ministério que tem contribuído para essa igreja aqui no Brasil. Em vários lugares. Ele é do Quênia. E ele pode só chegar a esse púlpito. A essa plataforma. Quem irá interpretá-lo é o irmão Tony Douglas. Eles já estão conosco desde quarta-feira. E ele tem toda a liberdade no Espírito. Como que estivesse pregando para o seu próprio povo. Toda a liberdade para abrir a palavra do Senhor. E expressar o que Deus tem colocado em seu coração. Amém? Então, pastor Simon Chiveka. Deus te abençoe. Fique à vontade. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Tony. Deus te abençoe. Amém? Deus nos abençoe. Eu saúdo no nome do Senhor Jesus Cristo. É bom ver vocês todos aqui. Amém? Eu amo esse lugar. Vocês estão em mais do que da última vez que eu vim aqui. Ou é a igreja que está maior. Uma igreja bem bela, bem bonita. Amém? Eu aprecio o trabalho que vocês têm feito aqui. Amém? E vocês parecem expectativa. Vocês estão esperando algo do Senhor. Amém? Você sabe o que o profeta diz. Quando o pregador caminha para fora do quarto. A igreja deve ficar de pé. Amém? Está certo. Porque nós estamos de pé perante os reis da terra. Os presidentes. Se você está sentado. E o presidente está passando. Você está naturalmente levantando. Isso é a mesma coisa com nós também. Quando o pastor está subindo no púlpito. A igreja tem que levantar naquela hora. Amém? Eu trago os saudações do Quênia. Da minha esposa. Das igrejas do Quênia também. E eles sabem que eu estou aqui. Amém? Eu estou feliz de estar aqui. Para ter companheirismo com vocês. Não para trazer algo para vocês. Mas apenas para ter companheirismo com aquilo que o Senhor já tem nos dado. Apenas para complementar um ao outro. Sabendo que o ministério aqui é maduro. Eu disse para o pastor. E para o pastor João Henrique. E para o irmão Martins. Que eu também estou aprendendo. Deus tem colocado algo neles. Que é bom para mim. Eu tenho que atrair isso para mim também. E eu disse para minha esposa. Eu não estou indo só para ministrar. Mas eu estou indo lá para aprender também. Eu quero pegar lá coisas para mim crescer também. Amém? E nós estamos nesse tempo. Todas as escrituras estão aqui cumpridas. Todas as escrituras. A Bíblia inteira. Está sendo cumprida agora. Então, nós precisamos ser rápidos o suficiente. A Bíblia inteira. Deve encontrar um lugar. Todas as sementes na Bíblia. Deve encontrar um povo. Que possa fazer ela viver. E você é o povo. Para fazer a Bíblia inteira viver. Porque Deus enviou para você um profeta. Que era o mensageiro de toda a Bíblia. E vocês são os crentes de toda a Bíblia. Todas as sementes estão prontas para sair. Vocês se lembram de Sansão? Ele estava indo atrás da sua esposa. Em um lugar chamado Timnath. Num lugar chamado Timnath. E um leão ficou lá. Entre a esposa de Sansão. E Sansão. Tinha um leão lá. E porque Sansão amava a esposa. Ele pegou o leão. Destruiu o leão. Para que ele possa encontrar a esposa. É isso que Jesus tem feito. Entre você e Jesus. Havia um leão. Mas Jesus. Porque ele te ama. Ele pegou o leão. Destruiu o leão em pedaços. Para que ele pudesse encontrar. Não importa o leão nessa noite. Jesus vai despedaçar ele. Para que ele possa encontrar você. Quando Sansão. Destruiu o leão. Ele sabia. Que ele precisava passar aquele lugar com a esposa dele. Ele não queria que nada assustasse ela. Ele não queria que nada assustasse ela. Ele destruiu o leão. Para que ele possa vir com a esposa. E caminhar no mesmo lugar. Sem medo. O lugar que era assustador. O lugar que estava medo. Sansão pegou e tirou aquilo fora. Para que você possa caminhar no mesmo lugar. Sem medo. Sansão já passou por lá. Agora você pode ir lá. Amém. Sem medo. Não tem mais leão. Jesus tem passado lá. E destruiu o leão. Para que você possa passar lá. Sem medo. Amém. Vocês amam o Senhor Jesus? Amém. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso. Nós viemos em Tua presença novamente, Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor já destruiu o leão. Agora nós podemos passar no mesmo lugar. Sem medo, Senhor Jesus. Que Tu possa tirar o medo do nosso coração, Senhor. Para que nós possamos nos colocar de pé aqui sem medo em Tua presença. Conhecendo as coisas que Tu tem nos prometido, Senhor Deus. Nós viemos em Tua presença, Senhor. Nós humilhamos-nos em Tua presença, Senhor. Para que Tu sejas exaltado. E tenha permanência entre o Teu povo, Senhor Jesus. E nos dê as bênçãos dessa noite, Senhor. As bênçãos das montanhas, Senhor. As montanhas e os vales, Senhor. Que o Senhor possa tirar o orgulho do caminho. Para que nós possamos nos humilhar em Tua presença, Senhor. Ministra para nós também, Senhor. Me tira do caminho, Senhor. Abençoa o meu irmão, Tony, Senhor. Enquanto ele ministra para o Teu povo, Senhor. Que Tu possa ser aquele que está de pé aqui, Senhor. Que Tu possa ser aquele que está de pé na congregação. E distribuindo graça para o Teu povo. Em nome do poderoso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Josué. No livro de Josué. capítulo 14 de Josué, a partir do verso 6. Then the children of Judah came unto Joshua in Ilgal, And now behold, the Lord hath kept me alive, as he said. These forty and five years, even sin the Lord spake this word unto Moses. While the children of Israel wandered in the wilderness. And now, lo, I am this day four scores and five years old. As yet as I am strong this day, as I was in the day that Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now. For war both to go out and to come in. Now therefore, give me this mountain, wherefore the Lord spake in that day. For thou hadest in that day how the anachines were there, and the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to deliver them out as the Lord said. A partir do verso 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, lhe disse. Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de mim e de ti. Da idade de quarenta anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo. Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente. Pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, quarenta e cinco anos a agora. Desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de oitenta e cinco anos. E ainda hoje estão tão fortes como no dia em que Moisés me enviou. Com a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia, tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura, o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. Revelation 10, verso 8. And the voice which I had from heaven, speck unto me again, and said, Go and take the little book, which is open in the hand of the angel, which stand upon the sea and upon the earth. Verso 10, verso 8. E a voz que o do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Amen. You may be seated. In the same place of Joshua, I just want to, a little bit, continue. No mesmo lugar lá em Josué, eu só quero continuar um pouco mais. Verso 13 and 14 of chapter 14. Verso 13 e 14 do capítulo 14. It says, And Joshua blessed him, and gave unto Caleb, the son of Jephunneh, Hebron, for an inheritance. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jephunneh, Hebron, em herança. Hebron, therefore, became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenazite, And to this day, because that he, holy, followed the Lord God of Israel. Amen. In the message, the spoken word is the original seed. Paragraph 422. The prophet said, Now let us stand like Joshua and Caleb. Agora vamos nos colocar de pé como Josué e Caleb. Amen. Now watch close. This is going to have a spiritual background. Isso vai ter um background, uma parte, um fundamento espiritual. Let us stand like Joshua and Caleb. Vamos nos colocar de pé como Josué e Caleb. As we see the promised land coming inside. Enquanto vemos a terra prometida aparecendo à nossa vista. It is nearing the time to be given. Está se aproximando o tempo para ser dado, para ser dada a ela. That was Nandini's Kissi 2. Amen. Nandini's Kissi 2. The prophet said, Let us stand like Caleb and Joshua. Vamos nos posicionar, vamos nos colocar de pé como Josué e Caleb. Because the land is almost being given. Porque a terra está quase sendo dada. And say in Hebrew means. Joshua means Savior. And he represents the promised end time leader to take the charge over. E ele representa o líder do fim do tempo para levar a igreja para o outro lado. Joshua. Representa o líder do tempo da mensagem do fim. That will take the charge over. Que vai levar a esposa, a igreja para o outro lado. And Caleb represents the true believer. Representa o crente verdadeiro. Who stayed with Joshua. Que ficou com Josué. Amen. Joshua. Representa. The end time message leader. O mensageiro do tempo do fim. O líder, o mensageiro do tempo do fim. That is William Branham. Aquele é William Branham. And Caleb. Representa o crente. Que é você. O irmão Branham. Tinha dois ministérios dentro dele. Ele tinha o ministério de Moisés. E o ministério de Josué. Tudo dentro de um homem só. Amém. A minha mensagem. Me dê meu monte. Me dê o livro aberto. Nós podemos até ir para casa já. I've finished. Me dê meu monte. Me dê o livro aberto. Me dê o livro aberto. Amém. Stay with me. Me acompanhe. I run fast. Eu corro bem rápido. I don't go slowly. Eu não vou devagar. I'm from Kenya. Eu sou do Kenya. People run very fast. As pessoas correm bem rápido lá. So stay with me. Então me acompanhe. Because I want to run fast. Join me. Se juntem-se a mim. Me dê minha montanha. Meu monte. And then have a song. Later after the service. Para depois, no fim do culto. Me dê meu monte. Me dê o livro aberto. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. The children of Israel. Had come to a place. That was supposed to possess the land. Amém. There was the first Exodus. The second Exodus. And we are in the third Exodus. Amém. We have had only three prophets of the Exodus. Moses. Jesus. And William Branham. Amém. Prophets of the Exodus. Are higher than any profeta. São de um nível mais alto. Do que qualquer outro profeta. Amém. And anything higher than a profeta. Is God himself. Amém. So the prophet of an Exodus. Is always God to the generation. Amém. When God came to Moses. He told Moses. I've seen the suffering of my people Israel. And I'm calm down. And I've seen the coming down. A descida. Is the seventh seal. Is the seventh seal. So the seventh seal. Is not only in Revelation. Is not only in Revelation. It was there. When God spoke to Moses. When he told Moses. When he told Moses. I am calm down. I am calm down. That was the Lord descending. Amém. Amém. But then he said. I am calm down. I am calm down. But I send you. But I send you. The prophet said. He meant. He said. I am calm down. I am calm down. But I am going to hide myself. But I am going to hide myself. Inside you. Inside you. So that God. Could be veiled in flesh. Could be veiled in flesh. To bring an exodus. To bring an exodus. Because an exodus. Because an exodus. It takes a God in flesh. Precisa de Deus em carne. To bring an exodus. It doesn't take a gift. It doesn't take a gift. It is always God. Precisa de. It's always God. In flesh. In flesh. That starts an exodus. Que começa an exodus. Amém. Amém. And before there can be an exodus. And before there can be an exodus. There has to be the prophet. There has to be the pillar of fire. There has to be the lamb. There has to be the lamb. Hallelujah. If we are in exodus again. If we are in exodus then. That's why it had to be a prophet. There had to be the pillar of fire. And there had to be a lamb. To begin the exodus. When he came to the children of Israel. Amém. When he was bringing them outside. Eles tinham nascido em escravidão Ele estava levando eles Para a herança deles Amém? E o profeta diz Redenção tem duas partes Out Tirar de E colocar em Amém? Out E colocar em Então eles tiveram um êxodo E eles estavam mudando para a terra E eles deveriam se mover para dentro da terra Eles não estavam apenas conquistando a terra Era uma terra que Deus tinha dado para eles Amém? Eles não estavam simplesmente possuindo uma terra Deus já tinha dado para eles Como Deus deu para eles? Ele disse para Abraão Capítulo 12 de Gênesis Sai da terra de Ur dos Caldeus Para a terra que eu te mostrarei Amém? Abraão não conhecia a terra Abraão não conhecia a terra Mas Deus disse para ele Tu vai me seguir E ele seguiu a Deus De onde ele estava vindo? Ele estava vindo da Babilônia Amém? Nós tivemos três Babilônias na Bíblia Foi a primeira Babilônia que Deus tirou Abraão lá de dentro Amém? Eu não quero falar igual a ele Eu quero que ele fale igual a mim Então quando eu levanto a voz Ele tem que subir a voz também Se eu disser Aleluia E ele diz Aleluia E eu digo para ele não Amém? Louvado seja o Senhor Abraão saiu do Egito Abraão saiu de Babilônia Amém? Então a semente natural de Abraão saiu de Babilônia E também a semente real de Abraão também saiu de Babilônia Amém? Nós estamos seguindo nas pegadas do nosso pai Abraão Nós também temos saído da Babilônia Nós também temos o nosso capítulo 12 de Gênesis Amém? Então nós temos vindo para o nosso capítulo 18 Amém? Fora da Babilônia Para a mudança de corpos Abraão saiu da Babilônia Ele estava caminhando Para a mudança de corpos Nós saímos da católica Saímos das denominações Saindo do ministério Babilônia Saindo do ministério Babilônia Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para a mudança de corpos Nós estamos indo para a mudança de corpos Mas antes que nós chegamos à mudança de corpos Nós precisamos encontrar Melquisedeque Nós precisamos encontrar Melquisedeque Porque Abraão Nosso pai Encontrou Melquisedeque E a semente espiritual de Abraão Nós precisamos encontrar Melquisedeque Louvado seja o Senhor É apenas o crente dessa mensagem Que pode posicionar as experiências de Abraão na sua vida É apenas o crente Que pode seguir a vida de Abraão Cada junção na sua vida Até o tempo que ele recebeu a mudança de corpos É apenas o crente Nem mesmo Israel Nem mesmo Israel É os gentios Que tem que passar por todos os estágios da vida de Abraão São os gentios Vocês estão surpresos? Não, vocês não devem estar Abraão não era um judeu Abraão não era um israelite Abraão não era um israelita Abraão era um gentil O profeta disse isso E nós somos a verdadeira semente de Abraão Porque Abraão era um gentil Quando Jesus veio Havia um homem Ele era um centurião Ele disse a Jesus Apenas fale a palavra Jesus estava surpreso Ele disse, eu nunca vi esse tipo de fé em Israel Onde é que estava essa fé? Onde é que estava essa fé? Estava entre os gentios E Jesus amava os gentios Ele disse, esse povo tem uma fé que eu nunca vi Ele disse, esse povo tem uma fé que eu nunca vi Eu estou fazendo um plano de visitar eles Porque eu amo a sua fé Eu vou visitar eles Porque eles têm uma fé dentro deles Que eu amo Então Deus tem que preparar um tempo Para visitar os gentios Porque ele ama a fé deles Amém? Na casa de Cornelius Quando a palavra foi falada As pessoas receberam o Espírito Santo Mas para os judeus Tinha que haver a imposição de mãos Mas para os gentios Você só fala a palavra Porque Eles são os filhos de Abraão Eles têm a fé de Abraão E aqui nós estamos Estamos aqui Estamos aqui Nós estamos aqui Nós somos os filhos de Abraão Estes são os filhos Estes são os filhos Que Abraão desejou ver Se você está lá Abraão não teria casado com Sarah Vocês amam o Senhor Jesus? Se você estivesse lá Abraão não teria casado com Sarah Ele teria casado com você Porque você tem a fé de Abraão Quando o Elohim veio Sarah duvidou Mas quando o Elohim vem agora Você não está duvidando Você está crendo Então você tem algo Que Sarah nunca teve E aqui você está Aleluia Se você está aqui Salomão não teria casado Se você estivesse lá Salomão não teria casado Com tantas mulheres Ele teria casado com você Porque poligamia não é de Deus Salomão não teria casado com tantas mulheres Sabia que ele casou com tantas mulheres E de novo ele disse Quem pode encontrar uma mulher virtuosa? Pode imaginar Alguém que teve setecentas mulheres E trezentas concubinas E ainda está procurando por uma mulher virtuosa Então entre aquelas mil esposas Não tinha mulher virtuosa Mas agora ela está aqui Agora ela está aqui Agora ela está aqui Quando Salomão vê você Ele diz Essa é a mulher que eu estava procurando Quando Salomão vê você Ele diz Essa é a mulher que eu estava procurando É por isso que quando ele veio Nesse dia Ele diz O maior que Salomão está aqui Louvado seja o Senhor Agora nós podemos começar a nossa mensagem Amém 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 Eu sei Estou ouvindo melhor do que o Senhor está ouvindo Mas no futuro Ele pode ter aquele negócio lá Para que a voz possa entrar direto aqui E aí ele pode Para que a voz possa entrar direto aqui Ele pode traduzir para vocês Ele está fazendo um grande trabalho Ele tem sido muito bom Louvado seja o Senhor Vocês amam o Senhor Jesus Cristo? Caleb O profeta disse Caleb representa o crente Você é o Caleb Eu quero que nós procuremos por Caleb Caleb está aparecendo na presença de Josué Ele está dizendo para Josué Me dê meu monte Aleluia Ele tem a coragem Ele está dizendo para Josué Me dê meu monte Olhando para Shredder Eu vi as montanhas E eu disse Essa é a mensagem correta Me dê meu monte Porque Shredder É um lugar cheio de montanhas E você sabe A Bíblia diz A terra da promessa É uma terra de montanhas Amém? Você precisa saber em que montanha você está agora Nós estamos rodeados de montanhas E Caleb Ele está identificando sua montanha Ele está identificando sua montanha Amém? Vamos ler Deuteronômio capítulo 11 Verso 10 Verso 10 Verso 11 E 11 Porque a terra que entras a possuir Não é como a terra do Egito De onde saíste Em que semeavas a tua semente E arregavas com o teu pé Como a uma horta Mas a terra que passais a possuir É terra de montes e de vales Da chuva dos céus Beberás as águas Amém? Então a terra da promessa Não é uma terra bem alta É um planalto É uma terra de montanhas E vales E vales Hoje você está no topo de uma montanha Amanhã você está no vale Amanhã você está no vale Fica na minha esquerda Ok Ok Está bem Agora vocês estão bem? Ele estava na minha direita Talvez ele pode ficar desse lado A voz está indo para o outro lado E ele não está captando isso Apenas relaxe Amém? A terra da promessa É uma terra de montanhas Montes E vales Jesus Viveu naquela terra Irmão Branã Viveu naquela terra Você Precisa viver naquela terra Qual é a terra da promessa? O que é a terra da promessa? É a terra que Deus prometeu a Abraão Ele disse a Abraão Essa terra eu te dou A terra que eu dei para a tua A semente de Abraão Vai possuir aquela terra Eu dei para eles E o profeta disse Quando os filhos de Israel Quando as mães hebreias Estavam dando a luz Para os filhos Ele falaram a própria palavra Que se tornou A herança deles Daquela criança Na terra da promessa Era aquele nome Que a mãe falou Quando ela estava batalhando Quando ela estava com dor de parto Ela falou o próprio nome Então o nome dos filhos de Israel Eles não eram nomes Eles eram dores de parto Aleluia Os filhos de Israel Tiveram doze dores de parto Antes que se tornasse Antes que se tornasse O nome era uma dor de parto Era uma dor Uma dor está associada Com a sua posição Está associada Com a tua herança Você não pode ter um nome Sem uma dor Porque o profeta diz Efraim Significa perto do mar Amém? E o teu nome também Está conectado com a tua dor Não separe a dor Do teu nome Porque quando a mãe estava esperando o bebê E ela queria dar a luz E ela dizia Ai Tony Amém Não era Tony Ela estava descrevendo a dor Mas dentro daquele nome Tony Estava o seu nome A sua posição A sua herança Mas era uma dor de parto A tua dor de parto Conecta você Com uma herança Aleluia A tua dor Te conecta Com a tua herança Sem dor Não há nascimento Amém? Então esse homem Chamado Efraim Ele era Por causa de uma dor de parto Eu não sei se a dor de parto é a mesma Eu não sei Eu não sei Eu tenho seis filhos Eu preciso perguntar para minha esposa Se a dor de cada um foi a mesma Louvado seja o Senhor Então você pode imaginar as mães hebreias Tiveram doze dores de parto Mas as sete eras da igreja Nós ouvimos sete dores de parto Amém? Nós entramos na nossa última dor de parto Debaixo da mensagem de Malaquias 4 Nós entramos na nossa dor de parto final E naquela dor de parto Nós temos nossa posição Nós temos nossa herança Naquela dor de parto Porque o profeta disse Deus Ele também teve dores de parto Antes da fundação do mundo Na mensagem de adoção O profeta diz Deus em sua dor de parto Aleluia Ele estava colocando você na tua herança Então Deus teve uma dor de parto E as dores de parto Era um barulho Mas o profeta Volta Pega aquele barulho E diz Era o teu nome O pai Estava pegando o teu nome Estava selecionando o seu nome Debaixo de uma dor de parto Porque quando Josué veio Ele olhou para Efraim Ele disse Efraim Esse é teu lugar De acordo com a dor de parto Aleluia Porque Deus disse Você mulher Em dor Em sofrimento Você dará a luz Lá Deus estava colocando algo para a nossa posição Aleluia Quando ele disse para Eva Em dor Você dará a luz Não era uma maldição No sentido de uma maldição Mas era uma benção Porque os filhos Serão nascendo com dores de parto Aleluia Aleluia Prazer Você sabe que na África Quando uma mulher está dando a luz É tão doloroso Ela diria Amém Mas se tem uma parteira Ela iria pegar aquele nome Que essa mãe falou Ela disse E quando a criança nasceu Ele é chamado Ai Amém E ai Significa uma posição Um lugar em particular O que vai se tornar É em aquele nome Tudo que ele vai se tornar Está naquele nome Aleluia Aleluia Nós amamos o Senhor Jesus Cristo 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 Este homem Então Este homem Caleb Ele estava vindo E eu quero que vocês percebam Caleb Não era um Israelita Caleb Caleb Era um gentil A Bíblia diz que ele era filho de Jefuné O Queneseu Queneseu Era de Quenas 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 era filho de Esau Gênesis capítulo 36 Podemos ler juntos? Gênesis capítulo 36 Aquele que é Naz Era o avô De Caleb Quantos de vocês são gentios? Então tem Caleb aqui Caleb significa um cão Ele é a revelação Sua revelação Abençoa ele na tribo de Judá O posicionou Na tribo de Judá Aquele Caleb É um tipo de outro Caleb Um gentil Que está vindo No tempo De herança Ele é um gentil Ele é chamado Ele não tem um nome bom Mas ele tem uma revelação Ele não tem um nome bom Mas ele tem fé Ele é um gentil E Deus vai dar algo Para ele Diferente dos filhos de Israel Ele é um cachorro É um cão Ele não é nada Ele não tem uma história boa Ele não tem nada Para voltar para trás Ele não é um homem grande Mas a sua fé Ele está seguindo o mensageiro Ele está seguindo o mensageiro Ele está seguindo o mensageiro do Êxodo Aleluia E ele e Josué Ele e Josué Eles estão seguindo o mensageiro Eles estão seguindo o mensageiro Então eles estão vindo para um lugar E Deus diz O restante dos filhos de Israel Perecerão No deserto Mas Caleb Porque ele tem um espírito diferente Caleb tem um espírito diferente Ele tem me seguido com insantidade Ele vai ser dada uma promessa E Caleb está seguindo Aleluia Ele está seguindo em frente E ele chega em um lugar Ele dá uma boa notícia Ele cria na mensagem Ele seguiu o mensageiro E chega em um lugar Ele encontra uma montanha Amém? E ele diz Me dê o meu monte Do jeito que Deus falou para Moisés Eu quero que você dê ela para mim Ele é meu esse monte Porque a Bíblia diz Quando Moisés enviou os dois espias Caleb estava entre eles E Caleb Eles vieram pela terra do sul E chegaram até Hebron E Caleb caminhou em Hebron Ele disse Isso aqui vai ser meu Essa é uma montanha de Caleb Uma montanha em Hebron Essa é minha Eu já caminhei lá Ela pertence a mim Então ele vem a Josué E diz a Josué Você se lembra da profecia? Que o profeta falou Que Malaquias 4 falou Que o Moisés falou Eu quero meu monte Aleluia Porque o monte Aquele monte Era Hebron A Bíblia diz Hebron era aquele monte Onde é que era Hebron? Gênesis Podemos ler juntos? Capítulo 13, verso 18 13, verso 18 E Abraão Armou as suas tendas E veio e habitou Nos carvalhais de Manre Que estavam junto a Hebron E edificou ali Um altar ao Senhor O que que Caleb está pedindo? Ele está pedindo Hebron Hebron é o lugar Onde Melquisedeque veio Hebron É o lugar Onde Elohim desceu Aleluia Hebron É o lugar Onde El Shaddai veio Aonde El Shaddai veio Aquilo é um lugar De experiências E Abraão Ou Branham É Abraão Branham? Amém? Sete letras Sete letras Amém? Então Caleb Tem olhando para a vida de Abraão E ele diz Eu quero aquele lugar Onde Melquisedeque Descende Onde Melquisedeque desceu Eu quero aquele lugar Você quer aquele lugar? Você quer aquele lugar? Sim, porque você é um Caleb Sim, porque você é um Caleb Você quer tomar o lugar Onde Elohim desceu E virou suas costas Aleluia Elohim Descende Desceu Em Hebron Louvado Senhor Caleb 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 A dog A dog Claiming a place Reclamando um lugar Onde Deus estava Sim Sim A dog Passando pelo seu próprio nome Contornando seu próprio nome Esquecendo seu próprio nome Mas entrando no lugar Onde Elohim caminhou E disse Me dá pra mim Há um Caleb aqui Ele quer todas as experiências de Abraão Então ele percebe Deus permitiu Abraão Ele preparou Abraão Porque ele sabia Que só em Hebron Que Deus seria manifestado É só em Hebron Onde os mistérios seriam revelados É só em Hebron Onde Melquisedeque vem É só em Hebron Onde El Shaddai vem É só em Hebron Onde o sinal do Filho do Homem está E Caleb diz É aquilo que eu quero É aquilo que eu quero Eu quero o lugar onde Deus caminhou Eu quero o lugar onde os mistérios são revelados Eu quero o lugar onde os mistérios são revelados Eu quero aquilo como minha herança Eu quero Hebron Me dê meu monte Aquele é o lugar Onde Elohim Caminhou nos seus dois pés Onde Elohim Meu Deus Gabriel Desceu O lugar Do sétimo selo Aquele é o lugar de Caleb Aquela é a verdadeira herança Para o Caleb dessa hora Nós não estamos procurando nada menos Nós estamos procurando por todas as experiências de Abraão Porque nós temos a fé de Abraão Não importa o que vem ou o que vá Nós queremos Nós queremos Nós estamos indo pedir por uma montanha Porque Deus tem nos dito Essa terra O profeta nos diz Em muitas mensagens Ele diz Nós temos vindo aos Efésios Eles saíram Eles entraram nos seus ofésios E o profeta diz O livro de Josué É como o livro de Efésios Então ele diz De acordo com Apocalipse 10 Para nós foi prometido um novo Efésios Então Apocalipse 10 É a terra de promessa É a terra completa de promessa Mas naquela terra da promessa Há uma Hebron Um lugar em particular Naquele Apocalipse 10 Então talvez eu tenha que ler para vocês Vocês amam o Senhor Jesus? Deixa eu apenas ler o que o profeta diz aqui O profeta diz Na mensagem Paradoxa de 1961 O profeta estava caminhando uma manhã Era três da manhã E ele disse que ele olhou para trás Para ver o caminho que ele tinha passado Ele disse que ele tinha percorrido dois terços da jornada E olhando para frente Ele viu o Jordão E ele viu na frente a terra da promessa Então ele disse Oh Deus Que nós possamos atravessar o Jordão Entrar na promessa Onde todas as promessas estão Então ele diz aqui Então vocês veem o que significa chegar até o Jordão Nós estamos aqui agora Vamos parar de brincar Vamos atravessar para o outro lado agora Porque isso tudo pertence a nós É tudo nosso Aquelas visões nunca falharam Elas não podem falhar Porque elas vieram de Deus Eu creio de todo o meu coração Nós não somos aqueles que só vão correr Nós somos aqueles que só vão voltar para o deserto Nós vamos atravessar o Jordão A separação Então ele diz Deus Abra para nós os selos Que estão na parte de trás do livro Que nós possamos entrar nesse tão grande lugar agora Porque Josué dividiu para o seu povo a herança Amém? Ele diz Abra para nós os selos Porque Josué Dividiu a terra O profeta Ele está tornando igual os selos e a terra da promessa Amém? Então ele diz Deus que é rico em misericórdia Agora nós encontramos que temos chegado até um novo Efésios Outro Efésios agora Nós precisamos ter um êxodo Para sair E para entrar em algum lugar O que é Efésios? Nossa promessa Depois que nós saímos Nós chegamos em nossa promessa Então ele diz Nossa promessa Louvado seja o Senhor Então a Mombranda fala na mensagem Paradoxo 65 Nós somos prometidos de acordo com Apocalipse 10 E de acordo com Malaquias 4 Tem que haver um Efésios para essa jornada Tem que vir um Efésios Esses mistérios de sete partes da palavra de Deus Precisa ser revelado Amém? Apocalipse 10 São os mistérios E o profeta chama isso Efésios Ele diz que os filhos de Israel Quando eles saíram da terra Eles chegaram no Efésio deles Que é a posição deles Na terra da herança Amém? E no segundo êxodo Os filhos De Deus Quando Jesus veio Eles chegaram de novo no seu Efésios A posição deles em Cristo Escrito no livro de Efésios Então nós começamos a jornada Em nosso êxodo final Nós precisamos chegar nos Efésios Nossa posição Em Cristo E a posição em Cristo Sai de Apocalipse 10 E Apocalipse 10 É onde João diz Me dê o livro João não estava simplesmente pedindo pelo livro Ele estava pedindo pelo livro Aleluia Do jeito que Caleb Pediu pela montanha João está pedindo pelo livro E João é um tipo do crente Pedindo pela montanha Pedindo pelo livro Porque todas as experiências De Abraão Estão presas dentro do livro aberto Quando você pega o livro aberto Você pega todas as experiências de Abraão As experiências de Abraão Você tem que ir então Para até o anjo E pedir pelo livro Do jeito que Caleb Foi até Josué E pediu pela montanha Significa Que haverá uma pessoa Que pegará todas as experiências de Abraão Você quer que essa pessoa seja você Eu quero que essa pessoa seja eu Ter todas as experiências de Abraão Então significa Quando eu chegar em Hebrão Eu tomo todas as experiências de Abraão Quando Deus vem como eu Eu estou lá Eu estou lá Quando Ele vem como Melquisedeque Eu estou lá também Quando Ele vem como Elohim Eu estou lá também Porque Elohim Melquisedeque El Shaddai Gabriel Michael Eles vêm até Hebrão Então Caleb Era espiritual Ele sabia que lugares pedir Aleluia There could be giants In your mountain Pode ser que haviam gigantes Naquela montanha Na sua montanha But Caleb He's never scared He knows Ele sabe Que ninguém pediu por aquela montanha Ninguém tinha pedido por Hebron Eu vou lá e pedi aquela terra Aleluia Porque eu li a vida de Abraão Aleluia Tem que ser um gentil Com a fé de Abraão Para pedir pela coisa correta Pedir pela coisa correta E Deus disse Caleb Você vai ter a sua montanha Aleluia Aleluia Se você tem Hebron E Deus quer vir até Hebron Vai ser muito bom Para Deus pedir para você Eu quero visitar Hebron Me disseram para mim Que você é o dono de Hebron Você se importa se eu ir até lá? Amém? Você tem um lugar honrado Porque você sabe que aquele lugar É onde Deus vem Você vai na frente E chama ele de teu E toma para você Para que tudo aquilo que Abraão passou por Você possa passar também William Marion Branagh Tinha uma montanha Me escute Quando Deus veio a Moisés Ele disse para Moisés No capítulo 3 verso 12 de Êxodos Ele encontrou Moisés E disse para Moisés Para confirmar o que eu te disse Eu te dou essa montanha Como o teu sinal Você vai vir e servir a mim aqui Nessa montanha Amém? Então Moisés Para ele foi dado uma montanha E agora era a hora de Caleb Moisés Para ele foi dado uma montanha Amém? Você Mas o tempo tem vindo Para Caleb Receber sua montanha Aleluia! William Branagh Na mensagem do Alarido Ele teve sua montanha Mas você Debaixo da voz Você vai e toma sua montanha Ele interpretou certo? William Branagh God is mountain Tomou sua montanha Debaixo do Alarido Mas debaixo da voz Você, Caleb Vai lá e toma sua montanha Aleluia! A montanha Você precisa ir por ela Porque William Branagh Debaixo do Alarido Ele teve sua montanha Mas debaixo da voz A noiva Tem que tomar sua montanha É toda tua É toda tua Aleluia! Deus disse a Moisés Eu te dou essa montanha Mas também Deus prometeu para Caleb E que ia dar para ele uma montanha Deus disse para William Branagh Eu vou te dar uma montanha Mas você é igual a Caleb É a hora de ir pela tua montanha Eu quero que você vá pela tua montanha E tome a tua montanha Se o Tony interpretar para mim o suficiente Ele vai fazer o que eu estou fazendo Quando eu faço isso Ele vai fazer aquilo Eu tenho sido intérprete por 20 anos Quando um pregador desce Eu desço da mãe Quando ele diz amém Eu digo amém Louvado seja o Senhor Malaquias 4 Ele recebeu sua montanha Você recebeu sua montanha Você recebeu sua montanha Você acha que é tempo agora Você acha que é tempo agora De ir E receber sua montanha E receber o livro O alarido Era William Branagh Mas a voz É a noiva Porque o profeta diz A noiva E o mensageiro dela Ela serão a voz final Para a era final Então nós estamos vindo Para a nossa montanha Do jeito que William Branagh Foi dado A sua montanha Amém? Eu não sei Mas nós estamos em uma terra de montanhas Nós estamos rodeados de montanhas Aleluia Nós temos que saber como subir a montanha Nós temos que saber como subir a montanha Porque a nossa terra não é plana Ela não é alta e plana Mas ela está up Mas é alta Para baixo Para cima Para baixo Está na nossa promessa Está na nossa promessa Você acha que aquele crente que está lá em cima Não é a nossa promessa A nossa promessa é uma terra de montanhas E vales O que são vales? Decisões Decisões Amém? Vales são decisões Aleluia Aleluia Amém Você tem montanhas na tua herança Jesus Veio até uma montanha Era chamado Monte da Tentação Você precisa chegar naquele monte E possuir aquele monte Aleluia Você precisa ir até a montanha Quando chegar na tua montanha Você possui a montanha Você move para outra montanha Você possui a montanha Você se move para outra montanha Possui a montanha E chega até a montanha final Nós estamos nos movendo para a montanha final Quando Jesus foi no monte da tentação Na terra da promessa Ele teve três ataques Do diabo Ataque ao seu corpo Ataque ao seu espírito E ataque à sua alma Ele venceu todos eles Transforma esse Transforma essa pedra Transforma essa pedra Em pão Era um ataque no corpo Caia desse monte Caia desse monte Um ataque no espírito Se você me adorares Eu vou te dar todos os reinos Ataque na alma Aquele é o primeiro monte na sua vida Diga amém Diga amém Amém Aquela é uma montanha Da tentação Alguns de vocês estão passando por ela Eu quero dizer para vocês Você não vai falhar Porque Essa terra É para os vencedores Jesus venceu A primeira montanha Você também vai vencer Na sua primeira montanha Depois dessa montanha Jesus foi para o monte da transfiguração Aleluia Quando você sai do monte da tentação Você vai para o monte da transfiguração Aleluia Do monte da tentação Para o monte da transfiguração Você precisa deixar o monte da tentação Você precisa vencer A concupiscência dos olhos Láss of flesh Sister Julie Obrigado Obrigado, obrigado 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 Quando você vem até aquela montanha Quando você vem até aquela montanha Deus está te esvaziando Deus está te esvaziando É uma montanha de ser esvaziado É uma montanha de ser esvaziado Porque o monte da transfiguração Deus quer te dar algo Aleluia Deus quer te dar algo Na segunda montanha Da tua vida Mas você não pode chegar lá Até que você chega à montanha de tentação A montanha de tentação A montanha onde você está sentindo para baixo Eu estou dizendo para ele levantar a sua voz Eu estou dizendo para ele levantar a sua voz Montanha 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 Deus está matando os diabos Demônios Que influenciam a tua carne Que influenciam a tua carne Que influenciam a tua carne Ele está indo direto na tua alma Porque dentro da alma Está o gemo de vida E Deus precisa chegar nele Você precisa vencer a soberba da vida Você precisa vencer a concupiscência da carne Você precisa vencer a concupiscência da carne Você precisa vencer todos eles Você precisa se esvaziar Porque você está se movendo para a segunda montanha E na segunda montanha Uma nuvem vai descer Uma nuvem vai descer Uma nuvem vai descer Na segunda montanha Aleluia Eu quero que você veja No monte da tentação Deus nunca veio A Bíblia diz Os anjos ministraram para Jesus E Jesus voltou Com o poder Do Espírito Santo Jesus voltou No poder do Espírito Santo Da montanha O poder do Espírito Santo Onde é que você está indo? Indo para a segunda montanha Você está indo para o mundo da transfiguração O mundo da transfiguração Algo mais vai acontecer Aleluia Muitas pessoas gostam do mundo da transfiguração Mas eles não gostam do mundo da tentação Jesus foi guiado pelo Espírito Santo Até o deserto Para ser tentado Quem guiou ele? Para ser tentado O diabo? Não Deus Deus guiou ele Deus levará você A tentação Porque ele quer você Para saber que Deus No meio da tentação No meio da tentação Eu estou falando isso Para alguém em particular? Amém? Então Jesus Está nos mostrando Como nós viveremos na terra Então ele vai até o mundo da transfiguração E então a nuvem vem Você está pronto para a nuvem? Então a nuvem vem Quando a nuvem vem Deus está te colocando na tua posição Deus está te dando algo Deus agora confia em você Ele sabe que você não vai ser uma pessoa orgulhosa Porque ele já te esvaziou no monte da tentação Agora ele tem te dado ele mesmo Ele quer te adotar No monte da adoção Do monte da tentação Do monte da tentação Do monte da adoção Do monte da adoção Do monte de poder Do monte de poder Do monte de um sinal Do monte de um sinal Não Filho Amém? Então a nuvem vem Ela está procurando por você Amém? A nuvem vem até a montanha Por que? Essa terra é uma terra de montanhas Aleluia Você tem ouvido anjos Você tem ouvido anjos Você está agora movendo para o Senhor Agora você está se movendo para o Pai Ele mesmo Aleluia E aí Moisés vem E Elias vem O que é Moisés? Translation O que é Moisés? Resurrecção e fé O que é Moisés? A fé de ressurreição Elias A fé de transladação Duas asas Na montanha De um filho Que tem entrado Na terra de montanhas Na terra de montanhas Na terra de montanhas E vales Então Deus diz Aquilo é meu filho amado Essa é minha filha amada A ele ouvi A ele ouvi Eu não vou falar Deus disse É o meu filho que vai falar Eu dei pra ele poder Na segunda montanha Da sua vida Olha agora ele descendo a montanha Ele começa a falar da sua morte Ele está indo para a sua terceira montanha O monte Calvário É uma montanha dolorosa Uma montanha onde você O que Deus te deu Na montanha de transfiguração Você sabe o que vocês estão quietos? As pessoas não amam o monte Calvário Eles amam o monte de transfiguração Onde Deus diz Escute ele Aí ele ouvi Quando a nuvem vem Um grande reavivamento Mas monte Calvário Entrega Entrega a sua vida O que Deus te deu No monte de transfiguração Agora entrega Pelos teus irmãos Você se torna um redentor No monte Calvário No monte Calvário No monte Calvário Você não é mais um filho só Mas você é um redentor Você ama Calvário? Você ama Calvário? Sim Calvário Calvário Precisa de redentores Para chegar até lá Rejeitados Desprezados Pessoas que são cuspidas nelas Desnudados Não é um bom monte Mas é um monte do Redentor Nem todos vão para aquele monte Nem todos vão para aquele monte Nós precisamos saber conhecer A terra onde nós estamos Um monte de rejeição Um monte onde você é desprezado Um monte onde eles puxam teu cabelo E dizem Profetiza quem foi Um monte onde o poder tem te deixado Um monte onde você clama Eloi, 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 Lama Sabatacani Não tem poder Porque você entregou ele Para o teu irmão Deus sabe que você é um redentor Ele quer levar você Na voz da ressurreição A voz da ressurreição Vem no monte Calvário Vem no monte Calvário Vem no monte Calvário É ali onde a ressurreição Toma lugar Ele quer que você vá até aquele monte também Ele quer que o anjo forte Desça Aleluia Aleluia So the mount of Calvary Is a good mountain Então o monte Calvário É um bom monte Even if you are despised Rejected But the morrow After the Sabbath The mighty angel descends On the mount of Calvary No monte Calvary Breaks the seal Give me my mountain Me dê o meu monte Aleluia Give me my mountain Me dê o meu monte Eu fui no monte da tentação O monte da transfiguração E o monte Calvário Aleluia Eu quero o monte Calvário também Eu não quero só o monte do poder Eu não quero só o monte do poder E transfiguração Eu quero um monte Eu quero um monte Onde eu posso entregar O que eu recebi O que Deus me deu Eu quero entregar Para que eu me torne um redentor Eu posso redimir meu irmão Eu posso redimir minha irmã Eu posso redimir aqueles que se desviaram Porque eu estou Na montanha De um redentor Eu estou Na montanha De um redentor Você não pode nunca ver uma ressurreição Sem uma rejeição Você não pode experimentar uma ressurreição Se você não pode experimentar uma ressurreição A não ser que você seja rejeitado As pessoas cuspam em você Você seja desprezado Aleluia Aleluia That is the place I want to be É esse lugar que eu quero estar I want to get something Eu quero pegar algo Eu posso entregar pelos meus irmãos Na minha montanha Aleluia Aleluia E então na manhã Depois do sábado Maria Magdalena Ela está tão triste Ela está indo até o sepulcro E então ela encontra os anjos E então eles perguntam para ela Mulher Por que choras? Ela diz Eles tomaram meu senhor E Maria Magdalena Vai um pouco mais para frente Ela encontra a ressurreição de Jesus E o Jesus ressurreto Pergunta para ela Mulher Por que está triste? Ela não sabia quem ele era Ele tinha ressuscitado Mas você sabe quem ele é? Você sabe como ele se parece? Então Jesus olhou para ela E chamou ela pelo nome Maria Quando ele chamou ela mulher Ela não sabia quem ele era Mas quando ele chamou ela pelo nome Ela disse Raboni Aleluia Quando ele chamou ela Maria Tudo estava naquele chamado Quando ele disse Maria Oh meu Deus Tudo aquilo que ele já tinha feito Alguma vez na vida Se tornou vivo Quando ele te chama pelo teu nome Então você pode saber quem ele é Então você pode saber quem ele é A mighty angel Come no oitavo dia Ele te chama pelo teu nome Para chamar pelo teu nome Para que você possa reconhecer Aleluia Ele te chama pelo nome Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Então a partir daí Ele foi para o monte final O monte das oliveiras O monte do rapto Amém Aleluia Aleluia Quando ele ressuscitou Quando ele ressuscitou Ele disse para Maria Magdalena Vá lá e disse para meus irmãos Para ir lá e me encontrar Na Galileia Eles estavam indo para Emmaus Mas eles precisavam saber Onde ele se manifestar Depois da ressurreição Amém Quando eles foram para o monte da Galileia Jesus subiu na montanha No monte das oliveiras Amém E a nuvem veio novamente E veio para receber ele A nuvem tem vindo Para receber essas pessoas No monte das oliveiras E nessa montanha Está lá A nuvem vem E ele sobe Na montanha final Aleluia Me dê minha montanha Aleluia E indo para aquela montanha Você é um Caleb E indo para aquela montanha Você é um Caleb Essa não era a mensagem Que eu tinha preparado para pregar aqui Não Eu tive que apenas seguir a liderança Amém Amém No monte das oliveiras Jesus Cristo De pé naquela montanha Ele está mudado Transfigurado Ele tem entrado no corpo glorificado Aleluia Do monte da tentação Do monte da transfiguração Do monte de um redentor Do monte do rápido Você o ama Dê uma salva de palmas Amém Louvado seja o Senhor Quando Jesus foi raptado Então dois anjos desceram Quando você for raptado Os dois anjos vão descer Para ir a Israel Moisés e Elias Mas eles não podem descer Até que você vá até a montanha Me dê minha montanha Aleluia Me dê minha montanha Me dê minha montanha Você está indo para a última montanha Você está indo para a última montanha Porque Elias e Moisés Estão prontos para descer Para ir a Israel Eu quero terminar Louvado seja o Senhor Nós podemos terminar juntos? Mão Brana Ele está viajando Ele está viajando com o Billy Paul E ele começa a se sentir fraco no carro Ele entra numa visão Ele podia ouvir o som De um hino Impuro, impuro Impuro, impuro Os batalhadores choram em tormento Está na mensagem Parado na brecha E Deus diz para o irmão Brana Você perdeu o sentimento pelas pessoas Eu te chamei para orar pelas pessoas Você deixou os meus filhos Enfermos E o irmão Brana percebe Ele cometeu um erro E o Billy Paul está dormindo Então ele sente a grande presença No carro E Deus diz para ele Olha para o oeste Eu te dei um sinal Perpétuo Aleluia O profeta olha para o oeste Ele não vê nada Ele não vê nada Então ele vê sete montanhas Sete picos Eles foram todos caídos Eles foram todos caídos Snow white Todas elas tinham as pontas Com neve Vamos terminar juntos Amém Ele vê a montanha Ele vê as duas primeiras montanhas E a terceira Mais alta que as duas E então ele vê uma pequena montanha A quinta mais alta que a terceira E então ele vê outra E então ele vem para o pico final Que era o mais alto de todos os picos E o profeta diz Que aquela montanha começou nesse lado E cruzou a divisa continental A última montanha E o profeta diz Isso significa Que não havia mais outra montanha A sétima montanha Era o pico final Era a montanha final Dessa montanha Nós vamos para a eternidade É isso que ele disse Quando ele chegou na última montanha Ele viu a primeira puxada A segunda puxada E a última puxada Até a eternidade Deus deu para William Branham Montanha É o teu tipo É a tua hora de ter tua montanha Você entende? O irmão Branham Era um profeta como Moisés Era um profeta como Moisés E então ele pregou na manhã E então na tarde Ele veio pregar uma mensagem O terceiro êxodo Ele não entendeu Mas quando ele leu A escritura Que Deus falou para Moisés E então o profeta diz Me sentindo inspirado nesta manhã Me sentindo inspirado nesta manhã Eu não entendi Por que Deus chamou Moisés Porque Deus chamou Moisés A mesma coisa aconteceu comigo Ele deu para Moisés uma montanha Ele deu para Moisés uma montanha Ele deu para Moisés uma montanha Ele deu uma montanha para mim também Aleluia Aleluia A sua montanha Com teu nome Deu uma salva de palmas Deus te dá um monte E o teu nome está naquela montanha Aleluia Aleluia Quando Deus estava criando o mundo Ele estava escrevendo o nome de William Branham e as pessoas passaram por aquela montanha com seus carros eles não entenderam aquele era o mistério de William Branham quando Deus estava criando o mundo empurrando essa montanha empurrando essa outra empurrando essa essa aqui um pouco essa aqui seguiu na segunda puxada a terceira e a terceira puxada as pessoas não sabiam ele estava escrevendo o nome na montanha Deus escreva o teu nome na montanha também você precisa pedir por tua montanha porque o nome não está apenas no livro está na montanha também Caleb o teu nome está na montanha vai pra montanha amém aleluia finalmente finalmente Caleb knew this place is a place called Machpelah Machpelah is in Hebron aleluia aleluia the place of the resurrection the place of the resurrection Joseph was buried there Isaac was buried there Sarah was buried there Abraham was buried there why is the place of the resurrection because the mighty angel because the mighty angel goes there to resurrect all the people buried in Machpelah in Hebron Joe Caleb says that is my mountain the mountain where God brings a resurrection we are going there where God brings a resurrection your name on the mountain aleluia you love the Lord Jesus I have a small chorus I want to sing for you about the mountain it says it's a sister wrote that song in Kenya but I just remember the chorus it says the brother has it in Portuguese give me my mountain Lord give me my mountain give me my mountain that's what you say yes give me my mountain Lord give me my mountain give me my mountain that's what you say oh give me my mountain give me my mountain give me my mountain that's what you say give me my mountain give me my mountain give me my mountain that's what you say listen tell him to stop I want you to follow my rhythm but you can just clap amém give me my mountain give me my mountain no leave it fast I'll tell you give me my mountain give me my mountain give me my mountain give me my mountain that's what you say yes give me my mountain Me dê o monte, me dê o monte, me dê o monte, me dê o monte que tu promete. Me dê o monte, me dê o monte, me dê o monte, me dê o monte que tu promete. Me dê o monte, 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 me Aleluia. 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 Esse monte de Caleb, Caleb representa a igreja, Josué representa o Espírito Santo, esse monte de Caleb não era para qualquer um, que os piores inimigos deles estavam nesse monte, que eram os anaquins, os filhos de anaqu, gigantes, não era para qualquer um cobiçar aquele monte, aquilo foi preparado para Caleb, ele tinha uma fé especial para aquilo, por isso que nesta hora é ao que vencer. Amém? Então, essa sétima montanha, cantando Senhor, eleva-me, a sétima montanha, nós estamos vivendo num tempo mais difícil, na era mais negra, é o monte da ressurreição, é a última hora, aquele lugar que Caleb almejou, ele não estava querendo pouca coisa, ele queria o lugar da ressurreição, ele queria o lugar onde Elohim tinha botado os pés, ele queria o lugar onde Abraão tinha comprado com 17 ciclos de prata, aquela terra era uma terra redimida, aquela terra era onde estava Jó, então, os judeus hoje, creio que aquele lugar ali, é onde estava Adão e Eva enterrados, estava o pó de Adão e Eva, então ele não queria pouca coisa, só que aquela terra não era pouca coisa, Deus tinha feito uma terra especial, botado os piores inimigos, quem não tinha fé não poderia, e eu vou ficar com um valezinho, vou ficar mais aqui calmo, num lugar mais quieto, não quero muito problema, aquele crentezinho que não quer alcançar algo mais, mas Caleb não, Caleb Deus tinha colocado algo no coração dele, ele não tinha um nome bom, descendente de Isaú, correto? estava lá pelo meio de Israel, falou, o que esse gentil quer por aqui? mas ele logo tomou uma posição clara, ao lado de Josué, amém? você tem tomado uma posição clara, ao lado de Josué nesse dia? amém? então, esta hora que nós estamos vivendo, não é para qualquer tipo de gente, captar o que você está captando, não é para qualquer tipo de gente, Deus tem feito já, passar pelo mundo a tentação, você já ouviu a voz, esse é meu filho amado, a quem me comprasa a habitar? esse monte da transfiguração? então, para chegar, a essa promessa de ressurreição, essa promessa de rápido, então, nós temos que passar pelo nosso terceiro monte, que é o monte Calvário, para então, podermos chegar no monte do rápido, monte da tentação, monte da transfiguração, onde que você recebe a adoção, e monte Calvário, onde você entrega, tudo que você recebeu, uma entrega total, um despojamento de toda a carne, então, é onde nós podemos, agora, tomar o nosso monte, para o arrebatamento, uma saída, então, a hora que nós estamos vivendo, por isso que Deus, teve que colocar, uma fé especial, em nossos corações, talvez, a família que nós viemos, a linhagem que nós viemos, natural, não tinha promessa nenhuma, não é gente importante, mas Deus tinha olhado, para a fé, que Ele tinha colocado em nosso coração, amém, o Calvário, desta hora, é a igreja, esse monte, que nós estamos tomando agora, não é um monte atrativo, porque tem muitos inimigos, Deus cercou eles, com muitos inimigos, mas Deus tinha colocado, um mistério aqui, o mistério da ressurreição, o mistério da transformação, e nós não nos contentamos, com qualquer outra coisa, a não ser com esse monte agora, por isso que Deus nos chamou, para esta hora, para captar, esses mistérios, amém, eu tinha citado aqui, em outros cultos, que Deus da sua mente, tinha o plano de redenção, esse plano, estava dividido, em várias partes, estão lembrados disso? parte, chamava-se, Abraão e Sara, parte, José e Asenate, parte, Isaac e Rebeca, parte, Ruth e Boaz, parte, Esther e Açoeiro, parte dele, era Caleb e Josué, amém, mas agora, não está mais em partes, agora, é Cristo e sua igreja, Deus chegou, onde Ele queria, Deus tem chegado, onde Ele queria, amém, 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 eu, 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 eu não vou cantar um hino final, já passamos das 10, e o nosso, estabelecimento, ele está, não está, com a acústica ainda perfeita, para nós, vamos, vamos deixar para amanhã, eu vou só querer, que o pastor João Henrique, ore pela, pela irmã Sheila, que ela teve que sair do culto, sua pressão foi, 25 por 10, nós vamos colocar, é, pega aqui, pastor João Henrique, irmão, se estiveram conectados conosco, também, oração pelo pastor Júlio, é Júlio, está com febre, é isso, pastor Júlio, está com febre, vamos botar na oração também, e, vamos, se eu quero ser, os irmãos que estavam conectados conosco, pela internet, irmãos em conexão, Pedrão, irmão de Curitiba, Valdirene, de São Francisco do Sul, irmão, Silvio, Jandira, São Paulo, irmã Daniela, Joinville, irmã Amélia e Raulino, Joinville, irmão Edson Alve, Piracicaba, São Paulo, irmão Cristiano, Joinville, irmão Arche, família, Ipuyona, Minas Gerais, irmão Elizabeth, Garapé, Minas Gerais, irmão Gilson Menezes, Cristina, Minas Gerais, Irmão Odilca, Sapucaí do Sul, Rio Grande do Sul, irmão Marche, família, São Francisco do Sul, irmão, amém, firme, irmão Marche, estamos com o irmão, Irmão Juraci, e família Londrina, Paraná, irmã Leila Fernandes, Teresina, Espírito Santo, ou Tereza, Espírito Santo? Tereza? Não, Irmã Leila Fernandes, e Tereza, Espírito Santo, irmã Ivânia, e família, Mogi das Cruzes, São Paulo, irmão João, Batista, e família, Bragança, Paulista, São Paulo, irmão Eloir, Rodrigues, e família, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, irmão Paulo, e família, Joinville, amém? Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos que estiverem conectados conosco, os que comunicaram, também os que não comunicaram, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que vocês forem abençoados, como nós somos aqui nesta noite, amém? E o pastor João Henrique estará orando, os pedidos de oração, pela irmã Achille, e também pelo pastor Júlio, e ele também estará encerrando, o culto com esta oração, depois faça suas orações, amém? não saia simplesmente com pressa, faça suas orações, não saia de sua presença sem oração, amanhã nós estaremos aqui, a partir das 18 horas, sábado, e eu creio que Deus vai continuar conosco, amém? Deus os abençoe, pastor João, Senhor Deus, que disse para aquele pai de família, tu podes crer? e o pai chorando, disse, creio, ajuda-me, na minha incredulidade, e naquele instante, o seu filho foi liberto, daqueles demônios, o Senhor, o Senhor ouviu o grito, o clamor, do cego de Jericó, o Senhor ouviu, o desespero, que estava no coração, da mulher, cirufenícia, o Senhor, o Senhor ouviu, o clamor, daqueles, que realmente, clamavam com a alma, e sabia, que do Senhor, podia sair, virtude, como aquela mulher tirou, ao tocar na orla, do seu vestido, o Senhor, o mesmo, que está aqui, nesta noite, não mudou, nem um pouquinho, Senhor, que esta, pressão alta, meu Deus, neste momento, pelo poder, da palavra, ministrada, nesta noite, que a nossa irmã, seja curada, livre, desta doença, em nome, do Senhor, Jesus Cristo, que virtude, tome, este corpo, agora, esta pressão, seja, completamente, normalizada, Senhor, toca, no pastor, Júlio César Santo, e faça, essa febre, desaparecer, nesta hora, pela tua palavra, em nome, do Senhor, Jesus Cristo, Cristo, e agora, Senhor, estamos, crendo, de todo o coração, que tudo, é possível, aquele, que crê, na cura, na libertação, desses, preciosos, irmãos, e agora, despede, esta igreja, depois, de ter alimentado, do pão, da vida, que ela, possa, agora, Senhor, ser, aquele, animal, ruminante, começar, agora, Senhor, para ruminar, essas, coisas, que ela, ingeriu, neste momento, na sua alma, ó meu Deus, não deixa, nem sequer, um espírito, de incredulidade, Senhor, tomar alguém, ali fora, para descrever, nessas grandes verdades, todos, meu Deus, sejam, grandemente, abençoados, recompensados, pela presença, do Senhor, neste lugar, nesta noite, os que vão viajar, de retorno, para casa, todos, quantos, estão deixando, este lugar, seja, nesta hora, aguardado, pelo anjo, do Senhor, em nome, do Senhor, Jesus Cristo, nós oramos, amém, Senhor, vire, para o seu irmão, e o abençoe, amém. Amém. Aleluia, faça as orações, abençoe um a outro, deixamos o santuário, na mais perfeita ordem, amanhã, a partir das 18 horas, nós estaremos aqui, com o nosso período de oração, e logo após, louvores, hinos, e a pregação da palavra, Deus nos abençoe, em nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém.